na sociedade do que é importante do que é relevante, do que não é, né como que é que as pessoas conseguem ignorar a gente assim, véi porque tipo se tão ignorando essa pessoa que tá ali só fazendo trabalho pelo trabalho dela, tão ignorando ela, imagina nós, véi que trava, a gente nem trabalho tem tipo assim o que que é da nossa vida, sabe e falando nisso, quais as batalhas que você vive fora do rap no seu dia a dia muitas, a gente enfrenta muitas lutas pra conseguir fazer pra viver, tipo hoje eu tava num ônibus mesmo, e aí um cara veio me cutucar pra falar, amigão essa trance, esse cabelo é natural tipo assim, aí eu ignorei ele, eu li pra ele, depois virei e falei e aí ele foi, me cutucou de novo, falou assim, aí esse cabelo é natural eu fiquei tipo assim, não, não é natural não, primeiro eu falei, você me chamou de amigão aí ele não entendeu, eu falei, não é natural virei pra frente e continuei minha vida mas tipo não dá vontade nem de responder, cara sim, são batalhas existem pequenas batalhas que eu travo no meu cotidiano assim, sabe de tipo de ter a vontade de continuar vivendo e fazendo as coisas sabe se eu tô, por exemplo eu não sou só uma estudante fazendo aula os estudantes podem estar ali só assistindo uma aula mas aí do nada a professora pega ou algum colega pega e joga um pronome errado ou meu nome errado eu sou a pessoa ali que vai ligar o microfone que agora é online, né vai ligar o microfone interromper a aula pra falar olha, vocês erraram o meu pronome na verdade é ela e acontece todo dia? acontece não todos os dias mas muitas vezes porque querendo ou não a gente vai interrompendo as pessoas vão começando a criar um desconfiômetro, né então tipo mas é desconfortável, sabe essas pequenas batalhas que a gente cria pra conseguir viver mesmo no mundo tá cabendo dentro desse universo que tipo é tão grande mas fazem parecer tão pequeno pra gente existem muitas muitas meninas trans que elas só ficam dentro de casa porque elas sabem que se elas saírem vão ser um monte de coisa que elas vão passar ali todas as vezes que eu saio de casa eu posso ir na padaria todas as vezes vai ter uma fila de olhares me esperando vai ter pessoas fazendo comentários explicitamente vai ter grupos de meninos jogando um monte de comentário pro ar e rindo então são pequenas coisas que parecem pequenas mas são grandes, né e são pequenas batalhazinhas que eu acabo tendo que passar no meu cotidiano chegar numa batalha de rap e tá ali rimando é tá rimando numa batalha de rap é mais fácil do que chegar até ali, sabe do que o processo de sair de casa e pegar um ônibus e estar ali na batalha e começar a colocar minha vida nas minhas rimas então tipo o cotidiano ele é uma é uma grande batalha, né a grande batalha que eu travo é o meu dia a dia é pra conseguir me formar é pra conseguir um dia eu conseguir um trabalho eu sei que quando eu chegar pra fazer entrevistas as pessoas vão me receber de forma diferente do que receberia você do que receberia qualquer outra pessoa cis por aí porque se eu vou ser se eu tô tentando uma vaga pra atendente é você tá assumindo que eu serei a cara da sua empresa quando qualquer pessoa chegar lá você vai querer que uma travesti seja a cara da sua empresa a maioria das pessoas não querem e aí é mais um trabalho que é negado e mais uma pessoa que me incentiva a procurar trabalho no único lugar onde eu vou ter trabalho né que é na prostituição que é onde 90% da nossa população tá porque é só nesse lugar que aceitam a gente na satisfação do prazer masculino mas essas são muitas batalhas e é uma batalha também não tá não ser colocada nesse lugar da prostituta né tipo a primeira vez que eu comprei que eu trabalhei bastante o ano passado fiz vários shows tudo mais e aí eu consegui juntar uma grana e foi a primeira vez na minha vida que eu consegui comprar presente de natal pra toda a minha família que foda foi lindo assim sabe passar o dia indo comprando os presentes pensando no que cada pessoa ia gostar e tudo mais e sabendo que eu ia ter dinheiro pra comprar aquilo e aí quando depois de tudo isso quando eu tava chegando em casa eu passei no bar antes que tem lá no meu bairro e aí eu lembro que quando eu tava entrando o atendente do bar cantou a música o dono da lancha é o cabeça branca pra mim como se ele estivesse querendo dizer que um homem que primeiro eu me vendi alguém que um homem me bancou e comprou tudo aquilo pra mim só porque eu tava chegando com várias sacolas então também é uma batalha eu desmistificar toda essa ideia que é colocada em cima da travesti dela ser uma figura que sempre tá sendo hipersexualizada sabe eu tenho que saber que eu tenho a liberdade de sair do jeito que eu quiser e de não ter gente me hipersexualizando na rua mas eu não tenho eu não tenho essa liberdade mas num caso como esse você acaba comprando a briga e tentando nesse dia porque por exemplo porra pelo amor de Deus meu lugar é totalmente errado mas já aconteceu comigo eu tava passando perto de alguns adolescentes mongoloides e eles começaram a rir na hora que eu tava passando eles olharam pra mim e riram aí mano eu não sei eu tava num dia muito ruim assim eu paguei de doidão assim falei mano o que que tá acontecendo qual a fita tá ligado aí eu olhei assim aí ah nada não que não sei o que qual é tipo não vocês tão olhando pra mim tão rindo tô cagado e aí eles ficaram sérios assim né que eu falei muito bravo constrange também e aí eu segui meu caminho já ouvi muita já ouvi muita piadinha de gordo não é muita não é muita as pessoas são muito gordofóbicas muita piadinha e as pessoas acham que isso é engraçado de uma certa forma ainda é engraçado mas todas as vezes que eu ouvi eu sempre revidei pra mostrar que aquilo não era engraçado pra mim e pra constranger a pessoa e pra constranger porque é maravilhoso virar o jogo contra elas então e aí eu por isso que eu tô te perguntando você acaba revidando de alguma forma ou você pra não se desgastar você acaba deixando porque assim aconteceu comigo mas poucas vezes eu acho que acaba que por eu ser alto algumas pessoas tem até medo eu sou um porra eu sou um ursinho puff você não sabe bater nunca entrei na porrada com ninguém é sério nunca entrei na porrada com ninguém 34 anos nunca dei um soco com ninguém pra não falar que eu nunca dei um soco com ninguém eu dei um soco uma vez numa pessoa que tentou roubar minha loja olha mas aí eu nem sabia bater tanto que eu quebrei o dedo olha é ele que saiu eu acredito saiu eu acredito mas pois é você revida então muitas vezes sim tem vezes que não tipo depende né porque as vezes tipo a situação vai sugar tanta minha energia que eu fico assim ai vou seguir minha vida mas muito principalmente depois durante a minha vida eu ignorei muita coisa mas principalmente depois eu me reconheci travesti eu me tornei muito mais assim dona da minha palavra sabe e também não deixava passar as coisas porque tipo eu tenho que sustentar o que eu sou né eu já sei que um monte de gente odeia mesmo então eu vou sustentar o que eu sou então tem muita coisa que eu não deixo passar mesmo não tipo é eu tava passando muitas vezes eu mudei de casa né eu passei muitas vezes na frente da tava passando na frente de um lugar que vende gás e aí o bof ficava tinha um bof que trabalhava lá que todo dia ficava suviando pra mim rindo com os amigos dele e aí como era eu tinha mudado há pouco tempo eu fui foi uma situação na qual eu fui deixando passar tipo assim tá ele está só suviando não sei nem se é pra mim aí com o tempo eu fui sabendo que era pra mim um dia ele suviou quando eu tava na varanda e aí foi o dia que eu fiquei puta e aí eu acabei com a vida daquele bof que foi o dia no qual eu respondi e eu dei um baile nossa eu acabei com a vida do bof do bof do chefe dele com o outro amigo dele que ficava rindo junto acabei com a vida de todo mundo lá dentro e aí depois disso ninguém nunca mais fez piadinha nenhuma quando eu passei quando eu entrei no bar nesse dia que o cara cantou essa música eu pensei em responder em falar alguma coisa mas eu já tava cansada do dia assim eu pensei ele vai falar que não era pra mim ele vai falar que ele tava cantando isso por outro motivo igual quando eu tava passando esses dias esses dias eu tava saindo de casa eita tendo uma construção do lado né e aí um dos caras virou pro outro cara e falou olha ali tua mulher ali tipo rindo tipo querendo fazer a brincadeira com o tipo de mulher que iria querer você no caso uma mulher que na cabeça dele nem mulher é porque foi isso que ele quis dizer no fim das contas e aí eu olhei assim comecei a olhar direto né e aí eles foram começando a desviar o assunto ela virou lá na esquina que não sei o que não tinha ninguém na rua só tinha eu então era óbvio porque eles estavam falando de mim e aí eles se colocam nesse lugar de tentar fingir que não era aquilo que eles estavam falando quando percebem que a gente vai responder muitas situações eu respondo eu falo mesmo tipo situação que eu passei na frente de uma oficina e o BOF quase me acertou com a bicicleta e o cara falou cuidado com a menina e o cara falou menina e aí eu parei e respondi menina porque não sei o que nananana se acontecer qualquer coisa em diversos lugares assim do cotidiano de farmácia padaria nananana eu respondo sempre corrijo todos os pronomes quando erro meus pronomes por aí igual a situação hoje do cara de ter me chamado de amigão questiono sim se falou o que o que você quis dizer com isso que não sei o que porque não tem como porque eu sei que cada vez é uma discussão que eu tava tendo esses dias com as minhas amigas porque eu sei que cada vez que a gente responde que a gente causa esse constrangimento também pra pessoa ou mesmo um momento de reflexão é algo que pode ser impedido de ser feito outra vez com outra pessoa também que é como eu aquele momento quem tá sofrendo transfobia sou eu amanhã pode ser outra de certa forma talvez acaba ensinando é do jeito que se dois assim ensinar pô já tá sendo massa mas não tipo que não é bom perder a oportunidade de responder mesmo que seja muito chato às vezes tipo situação de família por exemplo é muito chato você virar pra alguém da sua família e corrigir ela em relação a alguma coisa pra muita gente isso é difícil né mas é necessário é necessário eu ainda tenho algumas situações onde erro meus pronomes assim mas eu sempre sou muito incisiva em relação a isso sempre corrijo as minhas mães também corrigem quando erro o meu pronome assim porque é um processo que eu sei que ele não é de uma hora pra outra né tipo pra minha família que conviveu a vida toda comigo e me conheceu de uma forma eu sei que ele não é de uma hora pra outra mas é um processo que eu também não deixo ele ficar assim frio eu sempre tô esquentando ali o tempo todo relembrando que é aquilo e que não deixe passar em branco essas situações de erro pra que você se ligue é eu tenho certeza que a família não faz pra te magoar né não muitas famílias eu tenho amigas trans que foram colocadas pra fora de casa por exemplo então tipo esse é o comum é a violência vindo mesmo da família minha ainda foi um diferencial mesmo que eu passe por pequenas coisas é um diferencial já outras passam por outras famílias de meninas trans passam por coisas assim pesadíssimas pesadíssimas porque é o primeiro é o primeiro lugar de socialização que a gente tem né na vida é a família é a casa é a casa tem uma é uma amiga minha conheci ela neném ela é a filhada da minha mãe e e o meu pai ele sempre foi muito reticente em aceitar a mudança que ela teve né ela é lésbica? ela é ela é trans ela é uma menina trans também e é vivia lá em casa desde neném mesmo a mãe dela deixava ela lá em casa pra gente cuidar ela e trabalhar enfim e aí acho que depois dos 18 anos ela enfim ela se aceitou e se transformou tomou hormônio enfim se mudou modificou totalmente só que o meu pai não aceitava e é afilhado dele né é afilhada dele meu pai não aceitava mas não é que meu pai não aceitava ele ele não aceitava mudar a forma de tratamento então assim ele não tinha que aceitar né a Duda ia é ele não tinha que aceitar a Duda ia lá em casa frequentava lá em casa almoçava enfim ficava sempre lá mas o meu pai insistia em chamar ela pelo nome de de batismo dela de registro e aí cara mas foi um processo assim meu pai nunca demonstrou preconceito de outras formas mas foi um processo dentro da cabeça dele e a gente sempre falava e eu sempre brigava brigava assim papai é ela é Duda não sei o que é Maria Eduarda o nome dela é Maria Eduarda blá 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 lá dentro de casa eu sempre tive essa abertura e mas é complicado eu sinto que até eles sabem tipo assim não é difícil você entender sabe é uma coisa simples só que eu sinto que os homens principalmente os homens mais velhos inclusive eles tem uma cabeça muito dura não é difícil pra gente pra gente não eu sou mais velho que você tipo pra eles admitirem que estão errados é muito difícil isso aí com certeza meu pai nunca tá errado pra ele ele nunca tá errado só que aí pra ele foi um processo muito difícil entender e aceitar isso na cabeça dele ele aceitava no comportamento mas no tratamento ele não transpassava isso então ficou muito tempo nisso dela indo lá em casa e ele tratando ela como nome de registro e ele tratando ela como nome de registro e aí quando ela resolveu mudar pra Londres que ela voltou pra Londres na verdade há um ano e meio atrás foi muito foda porque eu acho que bateu assim na cabeça dele tipo pô é ela e aí ele foi no dia que ela tarde né mas no dia que ela foi se despedir da gente lá ele chamou ela de Maria aí ela começou a chorar e minha mãe começou a chorar foi foda mas assim foi um processo difícil e eu não vou dizer que eu entendo mas a forma como pô a geração dos nossos pais é uma geração muito conservadora uma geração que tomou muita porrada que viveu num momento muito difícil eles eram muito pobres meu pai chegou a morar na rua mas isso não justifica obviamente mas a criação que eles tiveram fez com que eles chegassem e tem um detalhe a criação que eles tiveram aliado a falta de informação porque por exemplo eu tive a criação do meu pai e eu não me transformei naquele tipo de pessoa que o meu pai foi em relação a esses assuntos mas porque eu tive acesso a outras informações e eu quis aprender deu pra entender a diferença então tipo assim se a pessoa nasce hoje por mais que ela nasça com um pai e uma mãe conservadora preconceituosa ela tem acesso às outras informações que acabam moldando a personalidade e tinha internet né na época dos nossos pais não tinha mal TV e quando tinha TV era achincalhando né é só você lembrar na década de 80 de 90 os programas de TV eram tudo achincalhando e tinha de rádio nossa as travestis eram é só é só palhaçada então tipo mas é que violento né pra época porque elas existiam também sabe e aí elas estavam por aí vivendo nas ruas por aí vivendo sozinhas entre elas passando por várias dificuldades relacionadas à saúde principalmente e essas pessoas elas não tinham e tipo eu tava estudando esses dias sobre a ditadura né sobre a ditadura militar que existia uma na época da ditadura assim nos anos 80 existia uma operação Tarântula o nome da operação que perseguia travestis assim declaradamente explicitamente uma operação da polícia de São Paulo que perseguia travestis e era algo institucionalizado essa violência e era algo e nessa época a censura às mídias era muito grande né então se uma mídia falava sobre o assunto de travestis ou sobre o assunto de LGBTQIA mas no geral ela era censurada na hora ela era algo que sofria muita retaliação que não podia estar ali então você pensa se uma coisa ela não pode ser comunicada como que ela chega né tipo como que hoje eu posso me reconhecer são poucas as pessoas mas eu posso me reconhecer em uma outra pessoa que eu vejo na mídia tipo Lini Queerurias Alina Quebrada eu me reconheço nelas ali então eu consigo me sentir parte sabe mas se eu tivesse nascido por exemplo nos anos 80 em que eu fosse uma menina trans jovem ali eu ainda o único acesso que eu ia ter a travestis seriam aquilo que as pessoas passavam pra mim de que tipo não seja porque são violentas porque vivem na marginalidade porque são prostitutas porque não sei o que e aí eu mesma não ia ver nas ruas porque elas só apareceriam em alguns horários específicos e ainda assim não seriam muitas e tem essa questão de que a mídia não iria mostrar então eu sendo essa garota ali que era uma garota trans e que eu teria menos chance ainda de me reconhecer porque eu não me veria eu não veria a possibilidade de ser assim então hoje nesse sentido a mídia é uma coisa que auxilia muito mas já foi censurada eu vi uma reportagem do Fantástico do início da década de 90 o repórter perguntando nas ruas hoje em Rio de Janeiro não sei se você já viu essa reportagem você viu aquilo você acha que os travestis deveriam morrer não eu acho que tem que morrer já começa errado dos travestis e eu já fico assim gente quando aquela reportagem ela tem leproso